Neste dia 13 de novembro, volta para a Netflix, a Xirra, aquela guerra, aquela mesmo, com esse visual novo que tá super polêmico. Eu tenho um trecho do desenho pra apresentar pra vocês e comentar também, tá? Agora eu tenho até umas coisas pra me desdizer e dizer de novo. Você vai ver isso, depois já vem aí pra assistir o vídeo até o final, se inscreve no canal, dá um like que é muito importante e já comenta. Pra você saber que seu comentário eu leio, eu levo em consideração e até gravo vídeos diante dele. Já deu like? Então já pode começar, roda. E aí pessoas, não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, pela honra de Grescom. Muita gente esquece que a Xirra grita pela honra de Grescom, enquanto o Rimei grita pelos poderes de Grescom. As pessoas esquecem disso, pobre coitada. Mas ó, a Xirra tá voltando, como eu disse a você, neste dia 13 de novembro. E muita gente torceu o nariz pra esse novo visual da moça. É, cara, porque ficou uma coisa meio Steve Universo. Parece que todos os desenhos que tão ganhando formato cartoon, tão ganhando todos os meus, mesmo padrão. Aí tá ficando uma coisa meio chata, né? Só que saiu agora esta cena. É uma sequência completa, onde mostra um pouco da batalha. Mostra um pouco aí dos outros personagens que não só tem a Xirra, né? Lutando, mostra a transformação e ela usando a espada na batalha. E eu acho que o negócio não vai ser tão ruim quanto a gente espera, né? É porque incomoda muito o visual. E eu tenho até que pedir desculpas. Porque eu estava julgando o livro pela capa. Uma coisa que eu nunca quis fazer, que eu sempre disse aqui pra não ser feito. E eu tenho que admitir que eu estava julgando o livro pela capa. Mas nunca deixei de lado a possibilidade de assistir, né? E me contrariar, né? E me surpreender. Como eu estou ficando surpreso com essa sequência. A ação da cena tá muito legal. Se a série toda for desse jeito, tiver umas sequências bem legais de luta, de ação desse jeito, vai ser bacana. Mas ainda continuo incomodado com o visual. O visual Steve Universo, como eu já tinha falado. O visual muito cartoon bobinho, não combina com a Xirra, na minha opinião. Porque eu me lembro do He-Man, fortão, musculosão. A Xirra, aquela coisa da mulher fitness, de academia, aquela coisa toda. E essa Xirra, mais voltada pra um tipo Sailor Moon, sabe? Não combina com aquela proposta que ela tinha. Se bem que, tá sendo apresentada a um novo público. Tá sendo puxado pra essa mitologia do He-Man, a nova geração. A nova geração que pouco viu daquela antiga, né? Até eu já acompanhei algumas pessoas que não assistiram na época. Na nossa época, né? Na nossa. Tô falando aqui com aquelas pessoas que acompanharam o Xirra na época do show da Xuxa. Ih, entreguei minha idade. Mas só que... As pessoas... Voltando, né? As pessoas que não acompanharam, que viram agora a Xirra antiga na tela da Netflix. Acharam um pouco dura, um pouco rígida. A animação com algumas falhas. Aquela coisa toda. Então, trazendo este novo tipo de cartoon, pode ser que traga aquela nova geração. Pra conhecer melhor. Dentro do universo deles. Numa linguagem deles. Só que eu queria muito que continuasse com a antiga. Se bem que a gente sabe que não vai continuar, né? Que não vai continuar. Eu queria ver a Xirra de verdade em live action. E eu queria saber a sua opinião. Será que funcionaria um live action da Xirra? Ou não? Manda aí pra gente. Manda também tua opinião quando você assistir todos os episódios. Coloca aqui embaixo. E depois vamos fazer uma live comentando o que foi essa primeira temporada da Xirra. Que vai sair toda de uma vez no dia 13 de novembro. Espero lá. Tchau.